Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará Aí galerinha, o Criatividade Ceará veio aqui até o Carnaval Gravar um vídeo aí, show de bola aqui, tô aqui hoje Sexta-feira galerinha, curtindo aqui a minha férias Diretamente de Carnaval, Ceará galera Pra você que é da cidade grande, que não conhece a barragem A famosa barragem é essa daqui Carnaval, Ceará Outro nascimento e o canal Criatividade Ceará Aqui na barragem do Carnaval, aqui galera Gravando mais um vídeo, levando aí pra vocês aí Conhecerem a barragem do Carnaval aí Lugar bacana galera, lugar turístico Mais uma das riquezas do nosso Ceará Barragem do Carnaval galera, Carnaval Ceará Nascimento de férias, hoje curtindo Mais um dia bacana aí ó, comemorando hoje mais um ano de vida E vem aqui a almoçar da cidade de Carnaval Ceará O nome do Nascimento O Criatividade Ceará galera E apresentando pra vocês a barragem Subindo aqui galerinha, vamos subindo aqui Pra gente ter mais visuabilidade aqui ó Aí ó, sente só a pressão aí galera Aqui a barragem do Carnaval Ceará galera Acompanhando aí com o canal Criatividade Ceará Nando Nascimento aí ó, ali de cima galera É muitos que pulam dali pra cá ó Não volta mais Pula, mas não volta mais Que é tão fundo Que eles afundam aqui pra baixo e não volta mais Porque é muito fundo aqui ó Então hoje, você aí dos Estados Unidos, Portugal Do Brasil que acompanha o nosso canal Tá vindo conhecer aqui de primeira mão A barragem do Carnaval Ceará Conando Nascimento galera Isso aqui é época de Carnaval galera Isso aqui lota, gente demais aqui ó Então pra vocês de primeira mão meus amados Tá aqui ó A famosa barragem do Carnaval Mandar um abraço aí, um alô aí pra todos meus seguidores aí de Portugal Aos meus seguidores aí dos Estados Unidos Que tão sempre aí Visualizando nossos vídeos Sempre apoiando o nosso canal Criatividade Ceará Um abraço aí pra todos vocês Que seguem o nosso canal galera E se gostou galera dos conteúdos Deixa aí um likezinho aí ó Pra fortalecer o nosso canal E é isso aí ó Você hoje tá conhecendo aqui a barragem do Carnaval Carnaval galera Aqui ó A mediação aqui ó E chuva galera O Nascimento saiu hoje com chuva E tá aí pra vocês tão vendo aí ó Chovendo ainda aqui no Carnaval Mas é aquilo Nosso canal Criatividade Ceará é fogo Vem mesmo na chuva mesmo Tá aí pra vocês verem aí ó A barragem do Carnaval Ceará aí ó Tudo isso aí amados irmãos É água pra todo lado ó E a barragem segue aqui galera ó Show de bola Então hoje é o dato especial Nascimento aniversariano Aí eu resolvi meus amores Vim almoçar aqui em Carnaval Passamos a cidade de Guaraciaba do Norte Passamos Guaraciaba Passamos Praticamente São Benedito Aqui de lado de São Benedito E viemos aqui hoje a Carnaval Visitar a barragem Então vocês estão acompanhando aí A barragem do Carnaval Com o Nando Nascimento E aquilo Deixa aquele joinha Se inscreve Comenta Compartilha Deixa aí no comentário aí Nos nossos vídeos O que vocês estão achando dos vídeos Se tá bom O que a gente tem que melhorar No nosso canal Criatividade Ceará E estamos aí meus amores Firme E forte aí Pra honra e glória do Senhor Agora o Nascimento Vai descendo aqui Uma escadazinha ó Olha o sapato do Nascimento aí ó Nascimento anda todo estilo assim ó A queda de água aqui ó Que eu achei mais bonito Foi essa parte aqui galera Ministrão aqui ó Bem muito de água galera Descendo aqui ó Sempre cuidado aqui ó Essa parte aqui foi a mais legal Que eu gostei ó Carnaval Balceará galera Tamo junto meus amores Tamo junto meus amores